Você está sem grana para comprar uma placa de vídeo e só queria jogar uns games casuais ali sem muita exigência e de repente você opta por uma APU, então você utiliza ali os gráficos integrados da sua APU, mas claro que chega um momento que a vacina PC Gamer precisa ser renovada, você acaba querendo um pouquinho mais de desempenho, você quer rodar os jogos com um pouco mais de qualidade e a GPU integrada da sua APU já não dá mais conta. Aí surge o momento de fazer o upgrade, mas qual placa de vídeo utilizar? Eu fiz os testes com a GTX 1060 e vou trazer aqui um pouquinho para vocês da minha experiência. Vai montar um PC ou fazer um upgrade? Visite o nosso parceiro Terabyte Shop, as melhores marcas e os melhores preços. Confira mais no link na descrição desse vídeo. Bom galera, já falei para vocês aqui sobre as APUs, já mostrei o desempenho em alguns games, é uma GPU integrada aqui, Vega, tem a Vega 8 e a Vega 11, integrada na Ryzen 3 2 200G e na Ryzen 5 2 400G nós temos a Vega 11. Então eu já trouxe alguns testes aqui para vocês, já mostrei o desempenho do gráfico integrado, capaz de rodar vários games, configurações até aceitáveis em 720p e 1080p. Então realmente é para quem não é muito exigente ou está sem grana para investir em uma placa de vídeo agora. Mas, como eu disse, de repente bate aquela sua vontade de fazer um upgrade, fala, pô, eu gostei desse negócio de PC Gamer, eu quero rodar aí no Master Race aí 60fps. Não precisa ser o 4K, mas o 60fps. E será que o Ryzen 3 2 200G ou o Ryzen 5 2 400G, que foi o que eu testei aqui para vocês, mas será que essas APUs elas conseguem empurrar uma placa de vídeo? Eu não vou ter o problema da limitação do PCI Express lá, C8X, né? Como que vai funcionar o desempenho dele como processador? Bom, eu trouxe alguns testes aqui para vocês, vou mostrar os resultados, mas eu quero falar sobre a minha experiência. Primeiro, galera, em relação a desempenho, o que esperar, antes mesmo de qualquer teste? O que esperar, por exemplo, do Ryzen 5 2 400G? Bom, o Ryzen 5 2 400G, essa limitação que nós temos ali das 8 lanes do PCI Express, ela afeta basicamente nada no desempenho. É muito pequeno o impacto que tem de desempenho e o que você vai ter aqui é algo próximo do Ryzen 5 1500X da geração anterior, para você ter aí como parâmetro de comparação. Então, ele trabalha com um clock bem mais alto que o Ryzen 5 400, trabalha num clock mais próximo ali do Ryzen 5 500X, com as vantagens aí de ter as tecnologias aí da segunda, da revisão do Ryzen 2.000 aí para a segunda geração, como colocaram aí nos Ryzen 2 600, nos Ryzen 2 700, o Ryzen 2 400G também tem essas vantagens. Então, latência menor de memória, trabalha ali mais compatibilidade, clocks mais altos, com a que você far mais inteligente, galera. Então, basicamente, o desempenho que você vai ter próximo do Ryzen 5 1500X aí na primeira geração. E depois eu vou explicar para vocês por que esse parâmetro de comparação é interessante. Eu testei aqui com a GTX 1060 Founders Edition, então modelo de 6GB, esse daqui é o modelo de referência, então, basicamente, os modelos que você vai encontrar são clocks iguais ou mais altos do que essa daqui de referência, mas ela trabalha ali sempre com um clock um pouco maior do que está descrito ali, porque ela tem um boost. Então, nós vamos ter um clock bem próximo, desempenho muito, muito próximo mesmo das custom que tem no mercado. Eu testei aqui em alguns games, eu testei ali em Project Cars, eu testei em GTA V, eu testei em Battlefield 1, eu testei em Ghost Recon Wildlands, Fire Cry 5, Rainbow Six Siege, The Witcher 3. Então, eu testei ali em games atuais, games que o pessoal ainda costuma jogar, para saber se você fizer upgrade, qual que vai ser o desempenho. Eu utilizei como parâmetro de comparação ali o Ryzen 5 2600X, então, processador que eu já trouxe aqui para vocês na análise, eu combinei ele com a GTX 1060, que consegue extrair ali tudo que a GTX 1060 tem para oferecer, consegue acompanhar ela nos games. Basicamente, o objetivo dos presets que eu utilizei ali foi conseguir algo próximo dos 60 FPS, então, alguns são presets ali do canal que a gente sempre utiliza e eu tenho como parâmetro comparativo para outros games, e alguns foram criados ali para segurar os 60 FPS. Foram os mesmos presets utilizados nas duas configurações e os dois testes ocorreram na mesma bancada. Eu testei com uma A320, então, eu não quis testar com uma placa-mãe mais cara, porque eu acho que é uma combinação que faz um pouco de sentido aí com as APUs. Eu também fiz os testes com memórias 2,400 e 3.000 MHz, então, como vocês pedem, eu fiz com as memórias com o clock mais baixo, mas também fiz alguns testes ali com o de memória mais alta, que eu vou trazer para vocês aí um comparativo mais completo em outros testes. Mas, como vocês viram ali, o desempenho fica realmente muito próximo de 2,400 para 3.000, sem mexer em sub-timing, sem nada, tá, galera? O desempenho nos games foi bem interessante, eu consegui ali uma média sempre acima dos 60 FPS, e em alguns games que eu não conseguia média de 60 FPS, por conta da limitação da GPU ou mesmo da limitação do conjunto CPU e GPU, eu diminuí um pouco a qualidade e consegui os 60 FPS estáveis ali, consegui um bom desempenho, galera. Mesmo em games que eu não trouxe ali o benchmark comparativo, alguns são utilizados os benchmarks dos games, e alguns são benchmarks que a gente faz gameplay, né, que a gente anda, como ali no Witcher 3, que a gente anda em 9 grade, e vai seguindo o mesmo caminho sempre. Alguns são benchmarks fixos dos games, mas eu também trouxe alguns testes para mostrar para vocês o desempenho, como eu estou soltando aqui no canal para vocês, já deve ter disponível, eu fiz o teste em Battlegrounds, fiz o teste em GTA V Online, e fiz o teste em Battlefield 1, no modo multiplayer 64 jogadores. Então, eu fiz os testes ali em situações e condições mais reais, alguns games que são os mais jogados aí hoje em dia, para vocês verem o desempenho. E eu posso dizer que foi bem aceitável o desempenho em Ultra 1080p, conseguiu empurrar bem a GTX 1060, e ali no Battlegrounds, mesmo você colocando tudo no mínimo, ele consegue entregar uma taxa de FPS muito boa, tá, galera? Então, quem quiser dar uma acompanhada aqui no canal, vou colocar os links na descrição, para vocês verem os testes separados aí nos games multiplayer online. No geral, o que eu tenho para dizer para vocês da experiência, como vocês viram aí nos testes, o desempenho ficou um pouco abaixo do Ryzen 5 2600X, então, vamos dizer, ele não conseguiu empurrar tudo que a GTX 1060 tinha para entregar em alguns games, mas a diferença foi bem pequena, e principalmente, foi sempre acima dos 60 FPS, galera. Então, o que a gente conclui com os testes, é que se você tem um Ryzen 5 2 e 400G, e você quer fazer um upgrade para uma placa de vídeo, você consegue empurrar ali até uma GTX 1060, com taxa sempre acima dos 60 FPS no Ultra ali, com exceção de alguns games como o Watch Dogs 2, que você simplesmente não consegue empurrar uma média muito boa acima dos 60 FPS, e as quedas vão ocorrer ali jogando FPS mais abaixo, tá? Então, com exceção desses games que são realmente muito exigentes para CPU, você vai conseguir um bom desempenho geral, tá? Com a GTX 1060 você consegue empurrar a GTX 1060, a GTX 1050 Ti, a GTX 1050, a RX 580, a RX 570, enfim, você consegue empurrar essas GPUs tranquilamente. Daí para cima eu já não recomendo, tá? Você pode sim combinar com uma GPU para rodar em 4K, mas eu não acho que seja uma opção muito viável ao longo prazo. Claro que você já possui o CPU e quiser investir primeiro em uma GTX 1080 Ti para rodar em 4K, é ok. Mas se você tiver essa CPU e quiser pensando, ou estiver pensando em montar um setup, aí já muda um pouquinho a conversa, tá galera? Então eu recomendo até uma GTX 1060 para você rodar em Full HD, você pode até pegar uma 1070, 1080 ou 1080 Ti para 2.5K ou para 4K, mas a experiência ali, como eu disse para vocês, fica limitada, né? Porque o CPU vai mais ou menos até essa faixa de desempenho e você colocando uma GPU mais forte não necessariamente vai ajudar o teu sistema. Ele pode, na verdade, aumentar ali e aparecer um gargalo maior, tá? Então a experiência pode não ser tão legal. Se você for utilizar em 60 FPS, você vai travar o FPS ali e vai dar para você jogar tranquilamente. Vai sobrar GPU, mas você vai conseguir empurrar os 60 FPS. Se você está pensando em montar um setup do Ryzen 5 2400G com a GTX 1060, eu já não acho um bom negócio. Por que eu não acho um bom negócio? Porque você tem modelos disponíveis no mercado como o Ryzen 5 1400 ou o Ryzen 5 1500X ou mesmo o Ryzen 5 1600 que vão ter um desempenho igual ou melhor do que o Ryzen 5 2400G e você vai pagar mais barato. Existem modelos aí disponíveis à venda ainda novos ou mesmo usados, tá galera? Então parece uma opção mais interessante para quem vai montar do zero um setup com o Ryzen 5 2400G. Eu realmente não acho uma grande vantagem você pagar por um gráfico integrado e não fazer o uso dele. Você está pagando por essa vega integrada e vai acabar usando uma GPU dedicada. Beleza, galera? Então é isso aí. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, se você curtiu, deixa aí um like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Deixe aí o seu comentário. Eu quero saber o que você achou do desempenho do kit e quais são as sugestões para mais testes aqui no canal. Eu vou trazer mais alguns testes aí com gameplays lado a lado em breve. Eu quero saber se vocês querem mais detalhes aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou. E até a próxima. Tchau, tchau.